5 de julho de 2014, Corujinha Corujinha, Corujinha, que peninha de você Fica toda encolidinha, sempre olhando não sei o que O teu canto, de repente, faz a gente estremecer Corujinha, pobrezinha, todo mundo que te vê Tirzacinha, coidadinha, que feinha que é você Corujinha, pobrezinha, todo mundo que te vê Tirzacinha, coidadinha, que feinha que é você Quando a noite vem chegando, chega o teu amanhecer E se o sol vem te espontando, vais voando te esconder Hoje em dia andas vaidosa, orgulhosa como o quê Toda noite tua carinha aparece na TV Corujinha, coidadinha, que feinha que é você Corujinha, coidadinha, que feinha que é você Corujinha, que feinha que é você Que feinha que é você Corujinha, que feinha que é você É isso, o sol vem te esconder Obrigado.